Na cidade de Peçanha, um homem de 44 anos foi preso por corrupção ativa após tentar subornar um delegado de polícia dentro da delegacia. E aí, Lamonier, o outro atirou no portão. O que eu falei não é normal, né? E esse aqui é o quê? Ele pedia que a autoridade policial o liberasse e deixasse de apreender a arma de fogo que estava com ele, né? O caso aconteceu durante a lavratura de um auto de prisão em flagrante por disparo de arma de fogo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ao ser comunicado da prisão, o homem comunicou à escrivã que queria conversar com o delegado da sócia. Porque queria propor um acordo. O suspeito ofereceu o valor de R$ 2 mil em dinheiro e disse que possuía mais R$ 5 mil no banco. Pra que os R$ 5 mil, Jairão? Pra negociar? Dois conto? E vou lá buscar os R$ 5 mil. Ou fazer o Pix, não sei. A ocorrência era só de disparo de arma de fogo. Ele deu uma piorada, Jairão, na ocorrência. Aí ele arrumou confusão. Eu não aguento, não.